Pois é, galera, não é mentira, não é pegadinha, não é lenda. Concurso da Receita Federal publicado, 699 vagas, provas em todas as capitais do Brasil, realizadas, né, serão realizadas em março, e a gente vai olhar no vídeo de hoje as principais informações, os detalhes, as minúcias aqui do edital que não te contam em nenhuma live de 2 horas, 3 horas. Então você já começou querendo estudar pra Receita numa live de 3 horas, 2 horas e 40, já começou errado. Também secou nesse vídeo, que em poucos minutos vai saber o que interessa, então bora comigo saber se esse concurso é pra você. Bem, galera, finalmente edital publicado, Banca FGV já estava autorizado, né, a gente sabia que esse edital ia sair a qualquer momento, porque você tinha um prazo ali que você não podia estourar esse prazo, né. Então temos aqui 699 vagas com dois cargos, né, auditor fiscal, nível superior completo e analista tributário, nível superior completo em qualquer área. Então você precisa de graduação reconhecida pelo MEC de nível superior. Ah, eu tenho um tecnólogo, serve? Se o seu tecnólogo tiver reconhecimento do MEC como nível superior, vale. Então temos aqui 230 vagas pra auditor fiscal, 469 vagas pra analista tributário. Lembrando que temos oferta de vagas aqui, tanto pra PCD 5% quanto candidatos negros, que são candidatos pretos ou pardos com 20%. Vale a pena fazer? Vale muito a pena, porque a nota de corte é sempre, sempre menor. Então vale muito a pena se você faz jus a alguma dessas políticas públicas. Lembrando aqui que o concurso é realizado em duas etapas, sendo que a primeira etapa é prova objetiva, depois você tem prova discursiva no mesmo dia, na parte da tarde, a gente vai olhar aqui, e depois tem uma terceira fase que é a pesquisa de vida pregressa, ou seja, a famosa investigação social, né, que também tem caráter eliminatório, pessoal. E a segunda etapa do concurso é um curso de formação de caráter eliminatório também. Então essas duas etapas aí vão compor o concurso da Receita Federal. Lembrando aqui, né, que a primeira etapa, ou seja, a sua prova objetiva e discursiva será realizada em todas as capitais do país, ou seja, não importa onde você esteja, mas eu acredito que as provas não devem ir pro interior, tá? Eu acho que dependendo do número de inscritos, até pode acontecer em algumas localidades, mas de forma geral, se você é do interior do seu estado, você vai ter que viajar pra capital, muito provavelmente, né? Então já tá aqui, primeira etapa do concurso em todas as capitais do país. E aí a gente vai olhar aqui o curso de formação, que é a AD, né, vai ser online, vai ser realizado em alguns polos, beleza? E aqui a gente já vê a remuneração, né, nada mais, nada menos do que 21 mil reais pra auditor, 11 mil reais pra analista. Obviamente, a remuneração do auditor é quase o dobro, e por isso você vai ter uma prova que a gente pode dizer que é o dobro de dificuldade, talvez, é uma prova muito mais complexa, a gente vai ver que tem mais disciplinas, conteúdo programático bem mais complicado, né? E menos vagas também, 230. E as provas acontecem no mesmo dia, então vocês vão ter que escolher, né? Você vai ter que escolher, vai fazer pra auditor, vai fazer pra analista, terá que escolher um dos cargos aí, beleza? Lembrando que as inscrições do concurso, né, vão do dia 12 de dezembro até o dia 19 de janeiro, não dê mole, né, já faça a inscrição logo no dia 12 pra você não perder, pague o boleto. 210 pra auditor, 115 pra analista, um valor justo, né, considerando que tem várias etapas, é uma prova muito extensa, é de manhã, é de tarde, você ainda tem curso de formação, então tá um valor aceitável. Falando aqui sobre as provas aqui do lado esquerdo da nossa tela, ó, aplicada em dois turnos, padrão também de concursos fiscais, de manhã, prova de conhecimentos básicos, e de tarde, conhecimentos específicos, mais a prova discursiva, beleza? Sendo que a prova objetiva, né, pra ambos os cargos aí, será uma prova de múltipla escolha de A até A e 5 alternativas com 140 questões. Não é brincadeira mesmo, né, você que não tá acostumado, 140 questões, você vai fazer uma parte de manhã, uma parte à tarde, ou seja, bloco de conhecimentos básicos, de manhã, bloco de conhecimentos específicos à tarde, mais a prova discursiva. E aqui a gente tem as nossas disciplinas já com o quantitativo de questões de cada uma, pessoal, então isso aqui já é importante já, ó. De manhã, então, pra auditor, módulo de conhecimentos básicos, português, inglês, RLM, estatística, economia e finanças públicas, administração geral, pública, auditoria, contabilidade geral e pública, fluência em dados. Então, 80 questões de manhã, e você vai fazer o restante à tarde. Então, à tarde, conhecimentos específicos, você tem 60 questões, menos questões que manhã, mas você tem a discursiva. Administrativo, constitucional, previdenciário, tributário, legislação tributária e legislação aduaneira. Tudo isso à tarde. Pra analista, como eu falei, 140 itens também, mas é uma prova de menor complexidade, né, porque o salário é um pouco menor, então você imagina uma prova um pouco menos difícil, né. Língua portuguesa, inglês, raciocínio lógico, estatística, administração geral e pública e fluência em dados. Então, aqui você já vê que você não vai ter auditoria, você não vai ter contabilidade geral e pública, então é uma prova com a menor complexidade. E, de tarde, né, você vai ter aqui direito constitucional, administrativo, tributário, legislação tributária e legislação aduaneira com 70 questões, mais a sua prova discursiva. O que é importante mencionar? São muitas matérias e você não pode zerar em nenhuma. zerou em alguma matéria, ou seja, é muita matéria, isso é comum na receita, né, às vezes, não na receita, na área fiscal, você tem 15, 18 matérias pra estudar, você abandona uma. Se você zerar alguma matéria, você está eliminado. Ainda que você gabarite toda, zerou uma disciplina, você está eliminado. Além disso, 50% de percentual de acerto em cada bloco. Então, de manhã você tem que acertar 50% das questões, à tarde 50%, menos do que isso também está eliminado. E lembrando que as melhores notas, ou seja, três vezes o número de vagas, será corrigida a sua discursiva, que você vai fazer à tarde. Pra auditor fiscal, a gente tem os números aqui, né, 516 na ampla, 36 PCD, 138 negros, 1053 pra analista, 72 PCD, e 282 pra negros. Ou seja, você tem que estar nesse número aqui. Aqui já fala o item do edital. Candidatos que as discursivas não forem corrigidas nesse quantitativo aqui, você já está eliminado. Então, o seu primeiro objetivo, obviamente, é ter a sua discursiva corrigida inicialmente, beleza? Lembrando aqui, temos a investigação social, que também é uma etapa do concurso, tá? Então, ela basicamente vai investigar a sua vida pregressa e atual no âmbito social, funcional, civil e criminal, e eventual existência de incompatibilidade pessoal, né? Então, eu imagino que não seja uma etapa tão complexa, né, se você não for uma pessoa que tem um histórico muito sujo, digamos assim, né, com crime, você foi condenado, você fez muita coisa errada, você foi... Enfim, se não tiver nada muito grave, eu acho que aqui é uma etapa que você não deve se preocupar, até que você não tem nada pra fazer aqui, né? Eles vão investigar a sua vida, então não está no seu controle. E também temos o curso de formação profissional, teve uma época que a Receita tirou isso, né, e voltou agora, então a gente vai ter o curso de formação exatamente com o número de vagas do edital, nenhuma pessoa a mais inicialmente, né, pessoal? 230 aqui pra auditor, 469 pra analista. Lembrando que o curso de formação será totalmente EAD, e as provas, né, ou seja, lembrando, ele é eliminatório, é uma etapa do concurso, tá? Ele não é uma brincadeirinha, você vai fazer o curso, você vai aprender as coisas, você tem uma prova, e você tem que passar nela. Ele não é classificatório, tá? Então isso é bom, ou seja, você tirou uma baita nota, mas no curso de formação fez o básico, não tem problema, você terá mantido a sua colocação. Então a gente tem aqui que as provas serão realizadas nos polos, então tem cinco polos, ou seja, ah, eu não sou de nenhum desses estados, DF, Manaus, Recife, São Paulo e Curitiba. Você vai ter que se deslocar pra lá pra fazer a sua prova no final do curso de formação. Lembrando que também tem uma semana de integração presencial, então provavelmente você vai ficar uma semaninha lá, num hotel, algum lugar, pra você fazer essa integração semanal lá, beleza? Aqui temos rapidamente o conteúdo programado, rapidamente não, porque é muita coisa, né? Auditor fiscal com língua portuguesa, o inglês, o RLM, estatística, economia e finanças, administração geral, administração pública, aí aqui na parte de cima vamos ter auditoria, contabilidade geral e pública, fluência em dados, que aqui é uma parte de quase programação, né, de informática. Conhecimentos específicos, direito administrativo, constitucional, previdenciário, tributário, temos também legislação tributária aqui, e por fim, legislação aduaneira. E pra analista tributário, uma prova um pouco menos complexa, mas também, né, com seu certo grau de dificuldade, língua portuguesa, inglês, RLM, estatística, administração geral e pública, fluência em dados. Aí na parte da tarde você vai ter constitucional, administrativo, tributário, legislação tributária, e por fim, a legislação aduaneira, pessoal. É isso, pessoal, edital da receita está entre nós, daqui a pouco começa, dia 12, as inscrições, prova dia 19 de março, então tem um certo tempo aí, a gente tem praticamente, um pouco mais de três meses, né, vai ter dezembro pra estudar, janeiro, fevereiro, e mais aí, mais na metade de março, então, um pouco mais de três meses aí, pra estudar pra essa prova, uma prova, óbvio, um grande concurso, muito aguardado, é o sonho de muitas pessoas, é um dos grandes concursos do Brasil, uma prova que tem a sua dificuldade, mas também você vai ganhar um baita de um salário, 12 mil pra analista inicial, mais 21 mil reais aí, é, pra auditor fiscal. Lembrando que é um concurso que não tem região pra você escolher, né, pessoal, você não vai, é um concurso nacional, ou seja, depois que você passar curso de formação, a receita provavelmente, né, no curso de formação, assim como o policial, pelo menos era assim, antigamente você escolhia ali, dependendo da sua classificação no concurso, você ia escolhendo pra onde você queria ir, e que tem vaga, óbvio, não é a gente escolheu um lugar que não tem vaga, mas no edital é um concurso nacional, então você vai fazer a sua prova, vai estar numa lista geral, e aí sim você vai ser distribuído depois, aí depois do curso de formação, tiver a lista final, aí sim você vai escolher, né, provavelmente as melhores colocações escolhem os melhores lugares, entre aspas, então eu imagino que vai funcionar assim. E é isso, galera, gostou desse conteúdo aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, isso ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas, que estão sendo enroladas em lives de duas, três horas também, já se inscreve no canal se não for inscrito, e comenta aqui, vai fazer a Receita Federal, tá animado, tava esperando esse concurso, vai passar o Natal e o Ano Novo estudando, é isso aí, cara, então um abraço pra você, tamo junto, a gente se vê até o próximo vídeo.